Veja agora o resumo de notícias desta quinta-feira. O presidente Lula voltou a defender hoje que o Brasil compartilhe os seus recursos com os países da América do Sul durante um evento na Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu, no Paraná. Para ele, é preciso garantir que o continente continue em paz e que o Brasil, como irmão maior, ajude na reconstrução dos países em crise. A China está comprando de forma antecipada o milho da segunda safra do Brasil, conhecido como milho safrinha, em um momento em que os produtores sequer terminaram de semear o cereal no terceiro maior produtor mundial da commodity. De acordo com comerciantes de grãos, a China já comprou pelo menos 1,5 milhão de toneladas da safrinha, representando mais de 10% do total de vendas futuras. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou nesta semana à Polícia Federal um ofício pedindo a apuração de denúncias de irregularidades envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência. Nesta semana, foi revelado que a Bin utilizou durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro um sistema secreto de grampos telefônicos para monitorar até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. O ministro usou essa informação para pedir a atuação da Polícia Federal nas investigações. Acesse já tbunica.com.br